Música Vocês vêm aqui, venham aqui meninas, Luciano, tudo bom Luciano, seja bem-vindo, Luciano é tão corridente, eu adorei sua energia, viu? Seja bem-vindo, e Jefferson, quem é Jefferson? E você? E Felipe, vocês são gêmeos? Mas parecem, né? Parece até a mesma altura, tudo bom menino, tudo bom Luciano? Como é que você está? Olha, eu soube que você veio aqui para falar desse projeto tão legal que vocês estão fazendo, conta um pouquinho pessoal como é que vai, o que está acontecendo, é uma mostra de cinema, é isso? Isso, é uma mostra de cinema dos alunos da Escola Municipal do Parnamirim, da Rede Municipal de Ensino, esse projeto a gente vem desenvolvendo desde 2015, com todos os alunos da rede, e todo final de ano a gente faz uma mostra de vídeos estudantis, uma mostra de cinema estudantis, Esses alunos desenvolvem vários vídeos durante o ano, e no final do ano a gente faz essa mostra, para um grupo de alunos e pais e familiares. Eles produzem os filmes aí? Eles mesmo produzem os filmes. Oh, chocada! Como assim? Quantos anos vocês têm? 15 e 14. Vocês podem me chamar para os próximos? Para eu atuar nos filmes? Brincadeira, esse cara, tem que fazer um teste, né? Tem que fazer um teste. Me fala, agora deixa eu só interromper, porque eu já fiquei surpresa, como é que vocês fazem? Como é que é esse processo? Vocês criam uma história, criam um filme, roteiro, cenário, atores, como é que é? Primeiramente a gente procura um tema, um tema bem atual para fazer um vídeo que chame a atenção do público, e aí a gente chama todo mundo para fazer, e produz o vídeo, edita, e a gente faz o vídeo. Tem o vídeo, tem uma média assim que tem que ser esse tempo, tem essas regras, cinco minutos, é como se fosse um curta, 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 metade, né? Exatamente, é. É uma mostra mesmo, para mostrar o trabalho deles, né? Como eles têm futuro. Você gosta? Você tem sonhos, você se me acha? Quem sabe? Ah, eu gosto bastante, sabe? Muitas pessoas já me falaram que eu tinha um certo talento para isso. Ai, que bom. Na hora não é sem você, simplesmente. Na hora você morre e outro personagem nasce em você. Ah, você é ator. E quem é o diretor do filme? O diretor é os professores ou a gente mesmo. Quem é que faz essa, a denominação assim, ah, você é o diretor, são os professores, junto com os alunos. Isso, dentro do projeto a gente vai identificando a característica de cada aluno. Entendi. Tem alunos que tem já um dom de ser ator, tem outros de edição, tem outros do câmera, tem outros que participam mais da parte de edição. Então, de acordo com o talento daquele aluno, a gente vai direcionando ele. E eles fazem tudo também ou não? Tipo assim, ah, eu sou ator, mas eu também edito. Eles brincam com isso para aprender? Isso, brincam, exatamente. Nosso colega aqui sempre faz o papel do repórter, que ele gosta muito de encenar. E nosso colega parte profissão, né? Então, ele sempre gosta de fazer essa parte do repórter. Esse aqui já gosta mais da parte de edição e de filmagem. Legal. Mas, às vezes, tem alunos que fazem dois papéis, cena e faz edição. Então, a gente vai, de acordo com o aluno, a gente vai motivando eles a participarem da conferência dos vídeos. E quantos filmes serão vistos por lá? Em torno de 36 vídeos das escolas. Por isso que são um pouco curtos, né? São curtinhos. Para dar tempo, né? Para dar tempo para passar todos os vídeos. Mas todos os vídeos são disponibilizados nas redes sociais, no YouTube. É colocado lá para a questão de visualizações deles também, né? Então, quem não puder comparecer, acompanha os vídeos. São muito interessantes. Vai estar no YouTube. Como é que a gente faz para achar no YouTube, então? Entra no site, no blog, no Proinf Parnamirim. Proinf Parnamirim. Isso, Proinf Parnamirim. E lá vai ter todas as informações, todos os vídeos que já estão participando da amostra. Vamos mostrar para quem está em casa entender melhor. Ele está curioso, né? Para saber. Vamos ver se esse menino tem talento aí. Vamos lá. Vamos mostrar algum trechinho aí para o pessoal que está em casa. Tem como a gente mostrar a produção? Para o pessoal que está em casa. Olha aí. Boa tarde. Eu sou Lucas Vinícius. E eu sou Karina Cristina. Está entrando no ar a primeira edição, que é a Dona Eva Neves. E é a chave de edição especial, que mostrará um projeto interessante sobre alcovar o mosquito Aedes aegypti. É verdade, amigos. Esse projeto está sendo desenvolvido na escola. Professora Evaluta de Vizeias Mendonça, em Parnamirim, em Rio Grande do Norte. Para mostrar como se desenvolveu esse projeto, me chamo de reclamante da escola, com a recorde Erika Neves. Boa tarde. Estamos aqui na escola do professor Evaluta para conhecer esse projeto da conceitização do combate ao mosquito Aedes aegypti. Na missão da DEM e tem que te convidar. Beijo aqui. Olha aí, a Ana, aqui da TV. Boa tarde. Lívia. A senhora poderia falar um pouco sobre esse projeto? Boa tarde a todos. A senhora é a diretora da Ana? E o projeto que a escola Evaluta está desenvolvendo, ou desenvolveu, né, todas as meses de abril e maio, sobre o Aedes aegypti, foi muito importante nesse momento em que nós sabemos que o mosquito do Aedes aegypti tem se propagado de uma forma muito grande e tem prejudicado a muitas pessoas, as pessoas que ficaram doentes, porque o Aedes aegypti tem causado doenças com a Sica, o Chico Cunha e a própria Dely, que são muito perigosos para a nossa vida. Então, nós da escola, junto com todos os professores, desenvolvemos esse projeto para conscientizar não somente os alunos, mas também a população, quando saímos, né, encaminhados pelo bairro, mostrando que não deve ser feito, né, para que o mosquito não venha a se proliferar no bairro da escola, e foi muito, muito, muito bem aceito, todos os alunos participaram, foi muito bom para toda a escola. Espero que todas as escolas possam dar essa contribuição como nós demos. Muito obrigada. Como vocês conferiram, foi várias atividades envolvendo equipe pedagógica, professores e alunos. Vamos agora diretamente ao ponto de aula do IAFO, que é a Stephanie Beatriz. Eu sou Stephanie Beatriz, aluna do 9º ano do Evalúcia, e vim aqui fazer algumas perguntas para o enfermeiro. Nós estamos aqui a responder aos seus questionamentos, estou sabendo que é sobre a relacionada a dengue, né, o psico aérea, pode fazer também tentar ajudar de alguma forma os seus questionamentos. Quem é a responsável para sair nos bairros para eliminar os pontos? Pois bem, é em todo o país sairá essa regra. Para cuidar de mosquito, de vetores de modo geral, que transmitem doenças, existe basicamente um grupo formado por agentes de endemias, que são responsáveis por encontrar esses solos, não só do mosquito, mas também de outras doenças que podem ser transmitidas pela água, pelo lixo. Aquele nosso bairro vai encontrar os solos? Com certeza, se a gente for buscar a Secretaria Municipal de Saúde, Barra Merim, vamos encontrar que este ano foram notificados muitos casos de doenças relacionadas à mosquita da dengue. Não só dengue, mas também a sigla, acho que não. Portanto, se você for buscar, com certeza vai ter alguns bairros, infelizmente, também tem um alto índice, tem uma grande incidência dessas doenças. Muito obrigada e agradecemos muito. E agora vamos voltar para o nosso estúdio, no Avaldinho. Como vocês viram, alunos e entrevistados profissionais da Unidade Básica de Saúde do São Paulo. Nossa edição se encerra por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Bacana, olha aí, quem sabe os futuros jornalistas aqui da nossa terra, da nossa TV, quem sabe. Quem fez a repórter, ela realmente quer ser repórter? Como é que é? Tem essa identificação mesmo? Isso, a gente procura. Os meninos que estavam na bancada? Isso, a gente procura, como eu disse a você antes, procura ver o perfil deles, porque eles se identificam mais. Às vezes já tem uma pessoa que eles já servem de espelho, já ficam sonhando, inspirados, procurando inspiração naquelas pessoas. E aí eles colocam no vídeo toda aquela vontade de ser aquela pessoa. É bom, acho que ser ator, ser atriz é ótimo, porque você pode ser várias coisas, ao mesmo tempo pode realizar vários sonhos, principalmente quando a gente é mais novo, a gente quer ser tudo. Cantor, ator, apresentador, astronauta, dançarino, veterinário, a gente quer ser tudo. Então, nessa profissão de ator, é bom, né, que você pode fazer tudo. O que vocês querem ser, assim, realmente? Eu quero, tenho certeza, essa é a minha vocação, eu quero ser isso, quando eu crescer. Quando eu crescer, eu pretendo fazer a faculdade de jornalismo e entrar mais na área da edição, porque é uma área que eu me identifico muito. É, bacana. Seja bem-vindo ao nosso, ao grupo. E você? Eu também pretendo continuar com jornalismo e eu quero me formar em odontologia. Ah, é? Uma das coisas que eu gosto também. E é isso. Que bacana. Então, dá pra, vamos ver. Até acho que nós vai ficando mais velho, você vai tendo a certeza do que realmente você quer. Mas que bom, são profissões maravilhosas. Todas são, né, na verdade. O que é feito com amor, com realmente, todo o nosso empenho que a gente faça com amor e passe para outras pessoas, ajude outras pessoas, é válido, né, professor? Se cabe a gente, como professor, como educador, alimentar esses sonhos, né? A gente tem uma equipe muito... Incentivar, né? Incentivar, motivar. A gente tem uma equipe muito boa. Toda a equipe do ProInfo, de Parnamirim, Tereza, Luciane, Juliana, Pedro, é uma equipe muito boa que vem abraçando todas essas escolas municipais e vão lançando projetos, esse tipo de projetos, motivando esses alunos em busca dos seus sonhos. Você está também envolvido com algum projeto de robótica, é isso? Isso, a gente participa do projeto de robótica educacional nas escolas municipais e todo ano a gente vai colocando, além da robótica, outros projetos, porque a gente sabe que os alunos vão se identificando com os projetos. Tem alguns que não se identificam com a robótica. Então a gente lança outros projetos que venham buscar também aquele aluno. Não ficar só na robótica. A gente trabalha com a robótica e todo ano a gente lança um projeto anual. Para todo mundo participar, né? Para todo mundo gostar. Para todos os alunos participarem, exatamente. E é importante isso para os alunos realmente. Vocês estavam falando, vocês me falaram antes, que vocês tentam realmente fazer esses vídeos para que as pessoas saibam que é legal ir para a escola, né? Não é parte chata. Claro, a gente tem que estudar, a gente tem que cumprir nosso papel, mas a gente também pode de outra forma se divertir, né? Por que não? É bem bacana isso, né meninas? Justamente. Também é uma forma de conscientizar as pessoas, é uma forma de ensinar, é uma forma de aprendizado. também para as pessoas, porque os vídeos estão mostrando justamente isso, o lado da escola, porque muitas pessoas hoje em dia não procuram a escola, mas isso é uma forma de conscientizar as pessoas. Legal, muito bacana. Já são tão conscientes, tão novos, né? Agora, professor Luciano, fala para quem está em casa, como é que está, assim, o que que você, como é que você avalia o ensino na rede pública? Municipal? Isso. Eu posso dar, assim, a rede municipal do Parnamirim, ela tem avançado bastante, mas infelizmente, como todos nós sabemos, no nosso país, a gente tem alguns déficits, né? Devido à crise, devido a vários problemas que estão acontecendo no nosso país, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer para que chegue a um caminho ideal da nossa educação. Mas a gente, como educador, como professores, a gente faz a nossa parte, né? Independente se o salário está na conta ou não está, a gente tem uma responsabilidade social com nossos alunos. Uma missão mesmo, né? Uma missão social com nossos alunos. Então, independente de qualquer coisa, a gente abraça os sonhos dos nossos alunos e ajudamos eles a alcançar os sonhos, né? Então, em Parnamirim, a gente está caminhando, né? Passos que eu digo lento, mas continuamos caminhando. Mas na fé, andar com fé, né? Estamos caminhando, firme forte. Bacana. A gente tem mais algum vídeo para mostrar desses alunos maravilhosos. Qual vai ser o dia, Luciano? Amanhã, dia 9. Estão todos convidados na auditória da Escola Augusto Severo, no centro de Parnamirim. Vai até que horas? Vai até às 18 horas. Começa cedinho. Começa cedinho, de 8 horas, às 18. Então, quem quiser assistir os vídeos, chegue cedinho, porque o local lá é muito aconchegante. Leve sua pipoca. Vamos mostrar mais um vídeo para o pessoal ficar com água na boca aí, produção. A Escola Poema, de Paulo Freire. Escola é... O lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios. Salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha. Que estuda, que alegra, se conhece e se estima. O diretor é a gente. O coordenador é a gente. O professor é a gente. O aluno é a gente. O aluno é a gente. Cada funcionário é a gente. E a escola será cada vez melhor. Na medida em que cada um se comporte, como colega, amigo, irmão. Nada de ir acercado de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede. Indiferente, frio, sol. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico. Uma escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos. Educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. A gente estava aqui babando, assistindo esse vídeo. Mais um vídeo tão legal. A gente aqui na TV fica muito feliz de poder passar isso para quem está em casa. De ser um meio, transmissor, para que as pessoas conheçam. A gente aqui na TV Feliz sempre faz questão de mostrar projetos como esse. Feito por jovens. Os jovens, claro, são o nosso futuro. Então, tanto da rede municipal, da rede estadual. Enfim, qualquer projeto aí. Então, se você também tem um projeto bacana para mostrar. A gente pode vir aqui na TV Feliz, que a gente vai mostrar aqui para vocês, para o estado inteiro. Viu, Luciano? Que o nosso programa pega no estado inteiro. Meninos, parabéns. Quem foi que fez? Quem participou desse segundo que a gente viu agora? Você? Você também? Os dois. Todo mundo participa, né? Que legal. Os dois participaram com a orientação da professora Midian, da Escola Eva Lúcia. Então, toda uma equipe, toda a escola se envolve na professora desses vídeos. E o resultado aí. Esse aí já foi mais diferente, né? Como é que vocês avaliam a diferença? Vamos ver, né? Vamos falar. Análise técnica. Análise técnica aqui. Do primeiro, estou brincando, viu? Pode relaxar. Vai que eles ficam nervosos. Ficam não. Como é que você... Rapidamente, assim, o primeiro e o segundo, qual é a maior diferença? A edição. Porque foi um vídeo mais demorado e trabalhoso para fazer. Que a gente caprichou, tentou caprichar muito mais do que o outro. Porque todo ano a gente escolhe um vídeo para a gente investir mais que os outros. E esse foi o vídeo que a gente mais investiu. Entendi. Olha aí como ele arrasou. Caprichar, né? Caprichar. Ei, gente, muito obrigada. Parabéns, viu? Eu não posso falar. Parabéns, professor Luciano. Parabéns para toda a turma também. Porque eu sei que tem muita gente envolvida. Você está aqui só representando. Exatamente. Esse pessoal, né? Que está envolvido nesse projeto tão legal. Fala para quem está em casa novamente. Reforça. Onde é que pode encontrar esses vídeos, o nome, tudo direitinho. Onde é que vai ser a amostra, qual a hora, local. Isso. Amanhã, a partir das 8 horas. Pode falar aqui nessa câmera. Amanhã, a partir das 8 horas, na Escola Agui Severo, ali no centro de Parnamirim. Vai estar a amostra de vídeo. Vai ser aberta. Todo o público. Chegue cedo. Leve sua pipoca e vá para a torcida dos nossos alunos. É. Prestigiar esse trabalho maravilhoso. E quem não puder comparecer, pode estar visitando o YouTube, o blog do Proinf. Que está lá todos os vídeos. Vocês podem assistir de casa mesmo. Proinf.com.br. Isso. Bota Proinf.com.br. Bota o Proinf.com.br lá naquela página de pesquisa que você vai encontrar rapidinho. E você vai ter acesso a todos os vídeos dos nossos alunos em Parnamirim. Muito legal. Bacana. Obrigada, Luciana. Obrigada, menino. Sucesso. Eu espero vê-los daqui a alguns anos aí lançando filmes, atuando. Quem sabe, né? O que você falou? Odonto você vai fazer? Foi isso que você me disse? Ou quem sabe eu estou marcando uma consulta com você? Pode ser, né? Só Deus sabe. Então, estudem que o mais importante é estudar. Viu? O mais importante é isso, né, professor? Ter essa consciência. Ter conhecimento realmente para poder chegar em algum lugar na vida. Seja lá como profissional ou como pessoa, né? Isso. Obrigada, gente. Parabéns, viu? Até a próxima. Sucesso para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.